Fiz um poema Fiz um poema Amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Ceia No chão da sala Todo de terra batida Dei uma boa varrida E não ficou um grão de areia Em nossa cama Pus a coxa de piquê Com beiradas de crochê Que você fez tudo à mão Troquei as conhas Com capricho e muitos meios As penas do travesseiro E palhas novas no colchão Chegou o dia Que você ia voltar Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo Eu me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo Que nem gente da cidade Botina nova Que me apertava um pouco Calça de brim, ranca, toco Bigode bem a parar E lenço branco Camisa preta de listra Eu parecia um artista Daqueles bem afamado Daqueles bem afamados E bem na hora Que passava a jardineira Me deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo Lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada E você não apareceu A jardineira foi sumindo No estradão Levando minha ilusão Só a tristeza ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está fazendo um ano Que você me abandonou Que você me abandonou